Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Vamos começar de putaria, mano Esse, esse é o salatiel, caralho, só lança Fala pra ela, seu zap Elas querem o site Marconex, que só lança as puras Que pude sangue, porra Tipo o Gal, porra, o tiradão Tô rouco Tô rouco, cuzão, fiquei rouco De tanto chupa xeraca De tanto chupa buceta De tanto língua grelinho De tanto comendo enfilado De tanto chupa xeraca De tanto chupa buceta De tanto língua grelinho De tanto comendo enfilado De tanto chupa xeraca De tanto chupa buceta De tanto língua grelinho De tanto chupa buceta Bagunça privativa totalmente organizada Se não quiser transar, é só tu ficar na sala No quarto rola o salseiro No quarto rola o puteiro Toma, toma, receba, pirocada no grilo Toma, toma, receba Pirocada no galo Pirocada no galo Pirocada no galo Pirocada no galo Pra sua colega Me faz um favor Manda um recado pra ela Papana pererega Faz um favor Manda esse recado pra ela De tanto chupa xereco, de tanto chupa bucepa Uma, 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 receba pirocada no caninho Uma, 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 receba pirocada no caninho Pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir va de sangue porra Tipo o lugal porra alterado Sim, sim, é o solo que falha, o solo sabe, mas que é o saco Onde que soma e soma, só de pão É o tipo, é o tipo, é o tipo, é o tipo Putaria, mano